Olá, queridos estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então, vem comigo aprender um montão de coisa legal e nós começamos refletindo sobre o amor. Afinal, o amor é o catalisador de todas as coisas boas desse mundo, é o cuidado pelo outro, pelo próximo. Então, nós somos conectados pela força do amor. Nós nos encontramos aqui nas videochamadas, nos vídeos conectados, não é mesmo? Usando os aparelhos eletrônicos, mas não quer dizer que não temos amor. Nós temos muito amor. Amor ao fazer as atividades, amor ao ministrar o conteúdo para vocês. O amor está presente em todos os lados, não é mesmo? Amor engloba as pessoas e falando em pessoas, nós só lembramos das pessoas, pessoas lá na antiguidade, onde tudo começou. Pessoas essas que começaram a praticar a agricultura, não foi? A domesticação das plantas e dos animais. E aí, essas pessoas formaram as pequenas aldeias, as pequenas vilas que foi dando origem às cidades. Esse número de pessoas foi aumentando, aumentando, até na sociedade que nós temos hoje, né? Nós vemos isso mais adiante. E aí, essas pessoas, elas moravam, foram para as margens do rio Nilo, rio Elfrades. Por quê? Essa área é chamada de área crescente fértil, porque esses rios possibilitou às pessoas fazer as irrigações, irrigar as plantações, cuidar dos animais. Mas, afinal, plantas, animais, seres humanos precisam da água para sobreviver, não é mesmo? Então, vocês têm aí na atividade, mas tem aqui a imagem no livro. Eu espero que dê para vocês visualizar. Aqui a região do crescente fértil. Aqui nessa área verde, onde lembra a metade de uma lua, era onde é a área verde. Apesar da área ao redor das margens ser árida, possibilitou a irrigação. Então, como vocês podem ver, tem água, né? Por perto. Então, possibilitou aí essa irrigação. Nesse sentido, essas pessoas moravam às margens desse rio. Então, além de morar, cuidava das plantas e dos animais ali ao redor. E aí, foi crescendo, crescendo. Aqui nós temos outra imagem. A imagem aqui do rio Niro, como vocês podem ver, aqui as margens dele. E aí, essa área, ela engloba o norte da África, que deu origem ao antigo Egito. Enfim. E aí, quando nós falamos aí desse crescimento, remetemos ao assunto de crescimento populacional. Nós entendemos que a nossa sociedade, ela é dividida em três faixas etárias. Tanto que tem as pirâmides etárias. Por quê? As idades que os grupos se encontram. Nós temos os jovens, que é até 19 anos, adultos de 20 a 59 anos, e os nossos idosos, que é de 60 anos acima. E aí, vocês podem perceber, nos números, dados apresentados, que a taxa de natalidade tem aumentado. Natalidade é o crescimento, o nascimento de pessoas tem aumentado. E o número de mortalidade tem diminuído. Por quê? Qualidade de vida tem melhorado, acesso ao saneamento básico, a alimentação, moradia. São questões que o governo, são os responsáveis em pensar e organizar e proporcionar esses direitos aí às pessoas, né? Uma qualidade de vida. E aí, é onde aumenta o número de habitantes. No país, ó, vejamos no micro e no macro. Micro, cidade onde nós estamos. Começa ali no bairro. O número de pessoas pelo meu bairro, o número de pessoas na minha cidade, no meu estado, no meu país, no mundo, não é assim? Nós fizemos uma atividade legal, não foi? Na aula passada, sobre os números, em média, de habitantes no estado de Goiás. E nós concluímos que é cerca de 7 milhões, não era mesmo? Então, nós entendemos essa faixa etária. E para esses cálculos, nós utilizamos as quatro operações básicas que estão presentes no nosso cotidiano. Em situações, problema, quando nós vamos ao supermercado, há como usamos a matemática, não é mesmo? O tempo todo. Para saber, calcular os valores das mercadorias a qual estamos escolhendo, saber quanto temos de dinheiro e quanto podemos gastar, não é mesmo? Usando aí essas quatro operações. Nós temos as multiplicações, as adições. E aí, nesse sentido, peço a vocês que atentem-se às questões, problemas, às quais são colocadas nos exercícios e façam as atividades de adição. Adição, lembra? de adicionar número, não é mesmo? Subtração, subtrair números. Multiplicação, multiplicar, dobrar, não é mesmo? E tem o da divisão, que é o dividir. Vejamos, eu tenho dez balinhas, quero dividir com dois estudantes. Situações assim. Então, vocês, lendo com muita atenção as situações, problemas que a professora colocou na atividade, vocês vão entender muito bem. E aí, conseguir fazer a interpretação dos gráficos, dessas multiplicações, de ver os objetos e multiplicar eles quantas vezes forem necessárias, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ah, não se esqueçam de assistir o vídeo da professora Leiliana. Então, um beijão e até a próxima!